Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Oh, 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 oh. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3, 2, 3 Um abraço! Um abraço! Um abraço, mais um abraço! Um abraço! Combinação! Ao rein, cêaguas! Um abraço! Um abraço, um abraço! Ahiam! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.